Fala aí galera, beleza? Professor Paulo Pereira, alegria estar falando com vocês. Eu estou aqui no hospital, para quem é assíduo aqui no canal, a gente sabe que meu filhão Paulo Ricardo, ele está internado desde quinta-feira da semana passada, mas está melhorando, está medicado, está tudo bem, graças a Deus. Logo ele vai estar em casa, com certeza. Esse é um vídeo diferente, como eu estou nessa correria aí, de não conseguir estar gravando, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mesmo do hospital, respondendo uma pergunta que é muito frequente aqui no canal, que é a seguinte, como eu consigo aprender matemática, ou ainda como eu consigo gostar de matemática? E aí a primeira coisa que eu quero te falar para tentar responder a essa pergunta é a seguinte, eu acredito em aptidões, eu acredito que pessoas naçam com uma determinada aptidão para exatas, ou uma determinada aptidão para humanas, por exemplo, eu realmente acredito nisso, e claro, tem aquelas pessoas que conseguem migrar entre as duas coisas, humanas e exatas, muito bem, gostam de tudo, se dá bem em tudo, também existe esse tipo de pessoas. Eu, por exemplo, prefiro as exatas mesmo. Então, assim, mas mesmo não tendo aptidão, é possível sim que você aprenda matemática, que você venha gostar de matemática, e eu pretendo demonstrar o porquê que eu acredito nisso. Eu vou tentar ser bem lúdico aqui para explicar para vocês. Bom, a minha sobrinha, ela sempre ficava me recomendando uma série, que era The Walking Dead, vocês devem conhecer essa série. E aí eu tinha o maior preconceito, eu falava assim, pô, fala sério, eu não vou assistir uma série de zumbis, qual é? Sou da década de 80, sempre assistindo ali, década de 90 também, Sylvester Stallone, Van Damme, Dolph Landry, ou ainda Arnold Schwarzenegger, Tiro, Porrada, Bomba, né? Esse é o que eu gostava de ver, o que eu sempre curto ver até hoje. Vou ficar vendo zumbi? Então, eu tinha um preconceito. Então, antes de assistir, antes de ir para a coisa efetivamente, eu já fui com o pé atrás. Isso não é legal, em matemática acontece isso também. Muita gente nem dá a oportunidade, ela já cria um preconceito, matemática é difícil, matemática não é para mim, pronto. E aí, realmente, ela não vai aprender. Então, até que um dia eu falei assim, pô, vou lá assistir essa série, então. Vou de, como eu costumo falar, vou de peito aberto, vou assistir, vou dar uma chance. E aí, eu me amarrei, cara. No primeiro capítulo da primeira temporada, eu já virei fã, sou fã até hoje, né? Ou seja, eu precisei me despir daquele preconceito, dar uma oportunidade, ir de peito aberto, e fui lá e gostei. Com matemática pode acontecer a mesma coisa. Se você se livrar dos teus medos, do teu preconceito, que às vezes a gente já tem, né? Matemática é difícil, difícil, difícil. Bota isso tudo de lado e vai de peito aberto. De repente, você vai começar até a gostar de matemática. Mas pode ser que, mesmo fazendo isso, realmente você... Não, Paulo, eu vim, esforcei, vim de peito aberto, e mesmo assim ainda acho difícil, não consigo estudar isso. Pode acontecer. E aí, eu quero te falar de uma outra coisa, que também é importante, que é insistência. Pessoal, é necessário você insistir, mas muito. E eu vou te dar um outro exemplo, também falando de séries. Essa mesma sobrinha, inclusive a Helena, beijo grande para você, falou, cara, assiste Game of Thrones, é muito boa. Eu falei assim, pô, negócio de época, com reis e guerreiros, não é muito minha praia. O negócio é investigação, polícia, ladrão, enfim. Mas beleza, suspense, mas tudo bem. Eu vou dar uma... Já com a história de O Alco Délio, eu falei assim, vamos lá de peito aberto assistir. Assisti o primeiro episódio e... uma porcaria. Não gostei. Eu falei assim, tá louco, não assisto isso nunca mais. Pô, sem pé, sem cabeça, não entendi nada. Um monte de nome, um monte de gente, de famílias, de lugares. Eu falei assim, tô perdido. Não vou assistir. Realmente não assisti. Porque a matemática, às vezes, pode acontecer a mesma coisa. Só que eu tava de férias. E aí, estando de férias, eu tinha muito tempo livre. Eu falei assim, vamos lá assistir o segundo episódio lá. O cara empurrou um garotinho lá, de uma torre. Eu vou assistir lá pra ver o que é que deu. não gostei de novo, porque piorou. Eu continuei sem entender, não sabia o nome de ninguém. Falava-se o nome, eu falei assim, quem é esse cara? Enfim. Mas o que que aconteceu? Eu fui insistindo. Eu falei assim, eu não tinha nada que fazer. Eu falei, vou assistindo, vou assistindo, vou insistindo. E aí, eu passei a primeira temporada inteira sem gostar muito. Exceto no final, que eu já tava gostando de um cara, que inclusive morre. O cara morre no final. Quando eu tava gostando da série, mataram o cara. Mas aí, fui pra segunda temporada, né? Que eu assisti fora de época, já tava tudo disponível lá. Então, eu fui assistindo direto. E aí, eu comecei, lentamente, após uma insistência, eu comecei a gostar. Por que que eu comecei a gostar? Eu comecei a gostar justamente da complexidade da série. Da grandeza da série. Não significava que eu estava entendendo tudo. Eu assisto até hoje. Gosto muito. Sou fã. E até hoje, eu não sei o nome de algumas pessoas. E até hoje, eu não sei bem. Por exemplo, eu não sei quem assiste aqui, eu não quero dar spoiler, mas eu até hoje não sei se o John Snow, ele é irmão da Daeneres. O que que ele é? Se ele é sobrinho, tio, primo? Mas eu já não fico tão perdido. Eu não fico perdido. Com matemática, é a mesma coisa. Se você insistir, pode ser que você não vai virar um net expert matemático. Mas você vai conseguir absorver alguma coisa. Você, pelo menos, vai conseguir desenrolar. vai conseguir, pelo menos, não ficar perdido. Isso já é legal. Já dá para você se virar na tua prova. Já dá para você, de repente, fazer média no concurso. Então, assim, pessoal. Primeiro, se despir dos medos, dos preconceitos. Dois, insistir. E aí, insistir, insistir novamente. Em algum momento, você vai deixar de ter aquilo como um bicho de sete cabeças. Pode até não dominar tudo, mas você já vai se virar. Você já vai ter uma noção, já não vai ficar perdido. Isso eu tenho certeza que pode acontecer com qualquer um, inclusive com você, que está me assistindo aí agora. Beleza? Aproveita e venha aqui para o Equa Sona. Assiste as aulas daqui que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a vencer essa barreira, vencer esse medo. Você vai gostar de matemática. Inclusive, vai como eu. Talvez não dominar a matemática inteira, não ser o cara da matemática, mas você vai aprender a justamente gostar, a justamente achar beleza nessa dificuldade, nessa complexidade. Eu costumo dizer que o matemático não é o cara que sabe tudo de matemática, mas é o cara que vê a beleza na dificuldade. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um beijo grande para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Aperte o sininho para receber notificação dos vídeos novos e tamo juntão aí. Valeu. E claro, deixa a curtida no vídeo também. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.